Repasse de Lula, não garantem piso da enfermagem de acordo com a CNM, Confederação Nacional de Municípios. Que bomba é essa? Vamos entender um pouquinho mais do que de fato está acontecendo. Galera, a coisa está feia, tá? Porque a pressão está chegando e agora a corda está apertando, tá bom? Me ajude aí, tá? Não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro do canal, sempre você me ajuda a criar esses conteúdos diariamente. Belezinha? Bora lá para o vídeo? Bom, com CNM, geralmente ela implica com pisos, né? Magistérios de professores, agora com o da enfermagem também. Enfim, então ela colocou aí como uma nota, né? Que o seguinte, ó, os recursos destinados só cobrem o ano de 2023, isso é fato, tá? Vamos entender isso, tá, galera? Então, aqui a gente tem o que interpretar muito bem. Tudo que foi feito agora, do PLN 5, que foi aprovado, a portaria que a Ministra da Saúde fez, isso foi para liberar um dinheiro do superávit, superávit é porque sobrou o dinheiro, né, do governo, então esse dinheiro fez lá a portaria certinho para destinar esse dinheiro, fez lá a portaria para liberar esse dinheiro para o ano de 2023, ou seja, até dezembro. Bom, e a questão da CNN, que ela coloca o seguinte, né, que os recursos só cobram 2023, então ela está preocupada com 2024, já tem a resposta, e ela coloca que não inclui os profissionais de saúde básica, como os que atendem a estratégia só da família. Galera, cada macaco no seu galho, então vamos lá, quem faz parte, quem é, profissionais da saúde básica, quem é a saúde básica? Agente comunitário de saúde? Por aí, o PIS é da enfermagem, tá? É enfermagem, então se tem profissionais que atuam na atenção básica, isso tem que ser um projeto específico de lei para eles, de PIS salarial, ou de remuneração, ou de reconhecimento, o próprio município pode aumentar o salário desses profissionais, esses profissionais, eles não são profissionais da enfermagem, são profissionais que ajudam muito na equipe estratégica só da família, só que cada macaco no seu galho, por exemplo, quando tem reajuste para a medicina, por que não tem para a enfermagem? Não tem nada a ver, o reajuste para a enfermagem é da enfermagem, então estamos falando de reajuste para a enfermagem, não reajuste para todos os profissionais da área da saúde, tá? Então o CNM está com essa implicância aqui, né, querendo jogar coisa, tipo assim, para mostrar para o Barroso o seguinte, ó Barroso, ó, se você liberar o PIS, ó, mesmo que o dinheiro está liberado aí, ó, o que vai acontecer? Isso aqui vai tapar o buraco só para 2023, e o ano que vem, como é que vai ser? E outra coisa, a estratégia da saúde da família, a galera lá não vai receber mais por isso, e aí? Então, ou seja, está querendo minar, colocar mais coisas na cabeça do Barroso para ele fazer, poxa, é mesmo, né, se a gente liberar para a enfermagem, então, a CNM está querendo fazer isso, e, então, vamos lá, o que a gente tem que levar em consideração? Então, existe um teto de gastos para o país, para educação, segurança, saúde, blá, blá, blá. Então, no ano que começou, este ano, né, este ano que já começou, o piso de teto, olha, o piso não, o teto do gasto para o ano de 2023 foi votado no ano anterior. Então, o teto de um orçamento do governo, ele é o ano anterior ao ano que vai entrar. Então, por exemplo, este ano, não tem como você colocar um gasto para o governo de algo que não está planejado, porque é tudo planejado. Então, o que foi feito para o piso salarial? Preste atenção, foi feito o PLN 5, que é uma lei específica para liberar o dinheiro do superávit, que pode, mas lembrando que este é um dinheiro que não contempla o teto de 2023, é um dinheiro extra, é o superávit. A portaria da Ministra da Saúde foi para destinar quanto que ia para cada local, ok? Só que 2024, que a CNN está aqui, aaaah, brigando aqui, galera, presta atenção. O ano que vem inclui o salário, a remuneração da enfermagem no teto de 2024. Entendeu? Porém, entretanto, todavia, tem deputado querendo que não coloque a enfermagem no piso do ano que vem. Então, se não colocar o orçamento da enfermagem ajustado de acordo com o piso para o ano que vem, aí sim, não tem como pagar o piso salarial a partir de 2024. Mas como a gente está no ano que antecede ao ano que vem, então isso é pauta para colocar no teto de gasto de 2024. Então, veja só que o pessoal está brigando para a coisa de 2024, está querendo impedir a liberação agora, para tentar evitar um suposto problema o ano que vem. Sendo que, na verdade, eu não vejo nenhum problema em 2024, sendo que todos os custos na área, de qualquer área, vai ser feito um teto. Quem pagar, desculpa a palavra, quem paga os impostos do Brasil? Somos nós, somos brasileiros. Então, desse dinheiro que nós pagamos os impostos para o Brasil, é por lá que a gente sabe como é que está a inflação do país, é por lá que a gente sabe se a gente está tendo um aumento do produto interno bruto. Então, a gente paga impostos para fazer toda uma gestão para a gente ter a saúde garantida pela lei. Agora, vamos lá na Constituição Federal, a saúde é um direito de todos, o dever do Estado. Então, o que eles querem? Eles querem sempre se estafar. Por quê? É um direito do Estado promover a saúde para a população, mas a categoria que trabalha precisa ser beneficiada. Vamos lá, categoria médica tem um salário bom na área pública. Por que a enfermagem não pode ter? Por que o salário da medicina e de outras áreas, odontologia, por exemplo, tem boas remunerações na área pública e garantido no teto de gastos anuais? Por que a gente não pode ter outra enfermagem? Entende a CNM querendo jogar contra a categoria? Entendeu? Então, é esse tipo de pessoas que a gente tem que ficar esperto. Essa galera que representa os municípios, a confederação dos municípios, que está fazendo tudo isso. Então, enfim, galera, vamos analisar os próximos capítulos. Sobre o piso, está na mão do Barroso agora, porque foi provado que tinha o dinheiro para esse ano, fizeram portaria destinando quanto ia a cada real para cada local, está tudo pronto. Então, agora está na mão do Barroso a liberação do piso. Então, essa questão de tudo que eu acabei de falar, o que o Lula fez, não. O que o Lula fez foi para esse ano e está bem claro e foi claro desde o início que está fazendo algo para este ano. Para o ano que vem tem que colocar no teto de gastos do ano que vem. Então, o teto de gastos do ano que vem que vai definir todos os custos que o país tem como profissionais de diversas áreas, não só da saúde, bem como os insumos, bem como outras coisas mais. Então, eu acho que a CNM está querendo chamar muita atenção, porque ela está querendo mostrar algo que, tipo, cara, é coisa para o ano que vem, esse ano está sendo resolvido agora. Então, esse ano, esse ano, o ano que vem, o ano que vem. E os profissionais de atenção básica que não são da enfermagem, então cabe a CNM, já que está muito preocupada com a atenção básica, com os profissionais de atenção básica, correr atrás de algo em prova deles também, já que ela está querendo barrar o da enfermagem. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários, quero ver a sua opinião aí, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.